Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal E você que é novo ou nova aqui, seja bem-vinda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, tá bom? Porque o YouTube não está entregando o meu vídeo E você ativando o sininho de notificações vai chegar bem rapidinho aí até vocês E eu solto o vídeo aqui todos os dias às 7 horas da noite E está começando mais um vlog, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia Estou parecendo assim, gente, meio desarrumada Porque eu vou dar uma saidinha aqui hoje, eu vou fazer uma festinha para a Valentina E para quem é novo, não sabe quem é a Valentina, a Valentina é minha irmãzinha, gente A única irmã que eu tenho, tá? Ela completou 7 anos segunda-feira E eu resolvi que eu ia fazer a festinha dela no final de semana, né? Porque aí dava para os amiguinhos dela vir, minha família, porque todo mundo trabalha Então eu resolvi fazer no sábado E aí eu tinha até comentado com vocês no último vídeo, né? Tinha comprado a decoraçãozinha, vou mostrar ali para vocês E agora eu vou ir lá pegar o bolo Eu não encomendei um bolo personalizado, tá bom? Porque eu comprei já o topo do bolo Gente, desse desenho aí eu não sei falar Ai, tá tudo bem, tá bom? Mas tudo bem não tá, mas a gente vai melhorar Mas enfim, desse desenho aí E aí eu já tinha comprado a decoração todinha da festinha dela Não é uma festa, é um bolinho só para não passar em branco, né? E ela nunca recebeu uma festinha A gente sempre levou ela para sair nos parques e tal E dessa vez a gente optou por fazer uma festinha para não passar em branco Vou dar uma saidinha, vou comprar a bexiga, vou pegar o bolo E vou comprar algumas coisinhas que faltam também Então vamos lá, porque gente, fazer festa é uma loucura, né? E olha que não é nenhuma festa grande Imagina se fosse, aí eu ia estar, ó, entendeu? Então vamos Chegamos aqui na lojinha Vou tentar encontrar as coisinhas aqui Porque aqui tem muita coisa Nossa, olha que legal Achou? Olha os copos Estava precisando Ah, é ali, ó Uma bexiga aqui Pegar assim, vermelho, né? É bom se visse um saco com vermelho aí, branco Qual é a mais baratinha? Todos esses em 90 Nossa, aqui tinha a vela mais bonita, ó E esses negocinhos? Vou levar um desses Tá quanto? Uma R$10 Isso Isso é quanto? R$10 Chegamos aqui pra comprar o bolo Ela vai falar o sabor que tem Então, gente, eu acho que eu vou pegar esse daqui, ó Como que tá bonito De morango com chocolate Parece ser muito bom Gente, cheguei em casa agora Eu deixei as coisinhas que eu comprei na minha mãe, né? Porque a gente vai fazer a festinha lá Eu não sei se a Valentina sabe Entre aspas Eu tinha comentado no último vídeo que eu postei Eu não sei se ela já assistiu Mas assim que eu subi na minha mãe pra poder arrumar a festinha Ela já vai descobrir tudo, né? Mas tá tudo bem O que importa é que eu tô dando esse presente pra ela, né? Proporcionando essa festinha pra ela Porque ela nunca teve E assim, eu comprei o bolo Comprei um bolo até legal Comprei de chocolate com morango Eu vou mostrar O bolo é muito lindo E na onde que eu comprei É muito, muito bom os bolos lá E comprei bexiga, marshmallow Comprei várias coisinhas Aí eu desci aqui pra minha casa Pra poder me organizar Me maquiar, me arrumar E daqui a pouco eu vou lá na minha mãe Que é o que eu vou arrumar a festinha, né? Vou decorar a mesa e tal E eu não gosto de fazer nada básico, sabe, gente? Eu sempre fui uma pessoa muito exagerada Acho que vocês já perceberam, né? E assim, eu não queria só comprar um bolinho refri Aí eu comprei uma decoraçãozinha Bexiga Comprei salgado também, sabe? Aquela coisa bem bonitinha O básico Mas um básico bem legal Bem arrumadinho Enfim, eu fico imaginando Se eu tô proporcionando isso pra minha irmã Imagine quando eu tiver um filho Como vai ser? Eu vou querer fazer aquela festona, né? Vamos lá Eu vou tomar um banho já já Eu vou estar aqui pra gente poder se maquiar E a gente arrumar a festinha da Valentina Prontinho, gente Já me arrumei Ficou assim a minha maquiagem Eu não mostrei pra vocês Porque É uma maquiagem que eu faço sempre Eu vou deixar o link aqui Que eu já ensinei pra vocês Já mostrei passo a passo De como eu faço minha maquiagem Então se você quiser dar uma olhadinha Tem um vídeo aqui completo, tá bom? Mas, ó Colei uns sininhos Que eu adoro E faz toda a diferença na maquiagem, né? Coloquei esse topinho aqui, ó Que ele é de De renda Uma calça preta E a minha papete de brilho Só isso Aí chegando lá na minha mãe Eu mostro pra vocês Organizando as coisinhas, tá bom? Então vem Cheguei aqui na minha mãe Vou mostrar as coisinhas que eu comprei Peguei essa bexiga vermelha Esse saco aqui de marshmallow Peguei esse outro saco de marshmallow também Porém esse daqui é rosinha de coração Aí peguei esses negocinhos aqui Pra mim decorar a mesa da Ladybug Que eu mostrei pra vocês no último vídeo Peguei essas velinhas aqui, ó Que saem aqueles brilhinhos Peguei essa caixa aqui de chiclete Do tema também, gente Eu encontrei, né? E a decoração do bolo, né? Que é o topo do bolo Que eu vou decorar Ele é assim Dois pacotinhos de prato Que dá totalizando 20 prato E copo que não pode faltar E o bolo que eu escolhi Foi esse daqui, gente Olha que lindo Que perfeito É de chocolate com morango Tá ficando assim a decoração Deu tudo isso aí de bexiga Eu acho que era pra mim ter comprado mais Mas tá suficiente, né? Agora eu vou arrumar aqui a mesa Agora eu vou colocar o topo aqui do bolo A mesa já tá dando forma Bem simples Mas com muito, muito amor, gente Agora a gente veio buscar aqui Alguns salgadinhos Que eu tinha encomendado Que foi sem salgados Olha, a Valentina tá toda animada Ela já sabe que é a festinha dela Gente, tirei o áudio Porque senão o YouTube cancela Mas ela tava dançando Essa hora aqui a Valentina já sabia Da festinha dela Toda feliz e animada E agora eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês da festinha Aqui chegou os priminhos da Valentina Só tem homem mesmo, gente Não tem menina Eita que é difícil tirar foto Então, meus amores Hoje já é outro dia, né? Tô aparecendo aqui com a toalha na cabeça Que eu já tomei um banho Lavei meu cabelo Foi muito bom poder proporcionar Essa festinha pra Valentina Foi simples, mas foi com muito amor Com muito carinho Né? Eu decidi de última hora Assim, eu falei Vou fazer E aí eu já comentei com a minha mãe Fui comprar as coisinhas Como vocês viram aí, né? E deu tudo certo O importante é que Ela se divertiu Deu tudo certo A gente comeu Foi ótimo, né, gente? Óbvio que um dia Eu vou fazer uma festa Maior que essa pra ela Até mesmo pra mim Pra minha mãe Mas deu pra mim proporcionar Essa festinha básica E vocês viram aí, né? Que só tem menino Na minha família As priminhas Meninas Já estão tudo grande Então só tem menino mesmo, gente Então por isso que a festa Só ficou ela de menina E a gente assim Mulher Mas o restante Das priminhas É tudo grande já 15 anos 17 anos Então Eu só optei por chamar mesmo Os priminhos Que estavam mais próximos Aqui da casa da minha mãe, né? Porque não foi uma festa Foi só um bolinho, né? Deu tudo certo Então por isso que na festa Só tinha mais menininho mesmo E foi muito boa essa festinha, gente Espero que vocês tenham gostado Amanhã já tem vídeo novo aqui Então se inscreva Ativa o sininho Que eu solto vídeo aqui Todos os dias Um beijão E até amanhã Tchau 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 Tchau